E no quadro Viver Bem de hoje o assunto é hipertensão arterial, a importância do diagnóstico e o tratamento dessa doença que é considerada uma doença silenciosa, mas que pode acarretar vários outros problemas de saúde. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a médica cardiologista Rosângela Schmidt. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui. Doutora, para a gente começar, qual é a principal causa da hipertensão arterial ou da pressão alta? Em 95% dos casos, Carol, é de causa genética. A pessoa geralmente tem uma tendência a ter pressão alta, uma tendência genética. E o que está acontecendo atualmente, por causa de sedentarismo, aumento de peso, estresse, ansiedade, esses fatores estão antecedendo aquilo que deveria acontecer daqui a 10, 20 anos, 30, 60, 70 anos, está acontecendo antes. Cada vez mais pessoas jovens estão sendo diagnosticadas. Inclusive crianças. Inclusive crianças. Com o aumento da obesidade infantil, está aumentando enormemente a hipertensão em crianças. Isso está sendo bem preocupante para todos nós. Doutora, quando a gente fala sobre prevenção, é possível prevenir pressão alta? Sim. Sim. Principalmente a gente eliminando aqueles fatores, Carol, que eu falei anteriormente. Evitar o aumento de peso, que é uma coisa séria, um fator que realmente predispõe bastante a obesidade. Evitar ficar sem fazer nada, fazer exercício físico, fazer atividade física, procurar uma atividade física que goste, que ajuda a manter o peso. E ajuda também a combater a hipertensão, diminui os níveis tensionais de quem entre o sedentário e o que faz atividade física. Estresse. Nós estamos vivendo em uma sociedade com muito, muito estresse. As pessoas estão ligadas o tempo inteiro e a gente deve evitar isso. Doutora, quando a gente fala da hipertensão, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada, né? É muito importante o acompanhamento médico regular e o uso correto da medicação quando é indicada, quando acontece o diagnóstico da hipertensão? Sem dúvida, Carol. Primeiro, existe uma resistência muito grande ao diagnóstico. Às vezes o paciente acha que a pressão, porque a hipertensão a gente tem que compreender que ela é uma doença muito assintomática, às vezes. 60, 70% dos pacientes não têm sintomas. E ele acha que uma pressão, não, vai no médico, 14 por 9, 15 por 9. Não, não. Tá bom, não tô sentindo nada, quando na verdade é uma doença que ao longo do tempo, como eu sempre falo, uma pressão, um vaso sanguíneo que foi feito para trabalhar em 12 por 8, ao longo do tempo, esse encanamento em que vai se trabalhando em 14, 15, esse encanamento vai ser desgastado. E às vezes isso é uma coisa silenciosa. Então, quando o paciente frequentemente vai aderir ao tratamento, é depois de algum infarto, depois de algum derrame, depois de alguma sequela. E uma das sequelas, inclusive, que eu quero falar e deixar todos bem atentos, é a falta de memória, demência. Demência vascular é uma causa de demência, todo mundo fala em Alzheimer, Alzheimer, mas Alzheimer corresponde a mais ou menos 15% das causas de demência. O restante, uma parte importante da demência é a demência vascular. Os vasos sanguíneos cerebrais são muito fininhos, então uma pressão acima acaba danificando os vasos e vem a falta de memória para coisas recentes. É aquela pessoa que não sabe mais onde colocou a chave, chega no consultório reclamando disso. Por isso a importância de tomar as medicações, indicadas corretamente, quando o médico indica, e não achar que a gente está colocando um remédio, que eu sei que custa caro às vezes, mas que nós temos a sorte de contar com um sistema único de saúde que fornece muitas medicações para os pacientes. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, e tudo depende também de uma conversa com o seu médico. Às vezes tem algum efeito colateral, tem alguma coisa, mas é importante que nós como médicos saibamos disso. O nome da doença é hipertensão arterial crônica. Como hipertensão arterial crônica, ela é uma doença crônica, que não tem cura, mas tem controle. Tem controle. Doutora, até vou aproveitar para pedir um pouquinho mais sobre diagnóstico, né? A doutora deu uma pincelada ali sobre o diagnóstico. Quando a pessoa chega, por exemplo, para um atendimento médico, como que é feito? Como que se chega a um diagnóstico de hipertensão arterial? Pelo menos duas medidas em tempos diferentes em que a pressão tenha dado igual ou maior que 14 por 9, ou seja, mediu no posto 14 por 9. Uma coisa que acontece muito atualmente, está com a mãe ou o pai que pertence e comprou o aparelhinho, compraram o aparelhinho. É confiável? E a pessoa, numa reunião de domingo, resolve, epa, peraí, mas, peraí, brincando, né? A minha pressão está alta, está 14, está 15. E eles frequentemente vão no consultório. Olha, eu olhei, vi duas, três vezes no aparelho da minha mãe, estava alto. Então, eu vim aqui para ver. Então, duas vezes, pressão igual ou maior, 14 por 9, vai consultar que você provavelmente está com hipertensão e não está sentindo. Nesse cuidado todo, né, doutora? A gente falou sobre a importância do uso da medicação quando é diagnosticada, o uso correto, de acordo com o que o médico lhe orientou. Mas tem todo um cuidado na alimentação. Como a doutora disse, é um estilo de vida que precisa ser adotado para que a pessoa possa conviver bem com a hipertensão? Você falou muito bem, uma coisa muito importante, a alimentação. Nós estamos com uma alimentação muito baseada no sódio, né? Em sal. O sal é, sem dúvida alguma, um dos temperos mais saborosos que existem, né? Ela é tentador. As papilas gustativas amam o sal. Mas o sal contribui muito para o aumento de níveis tensionais. Então, é importante a pessoa ter ideia de que, em uma época em que, atualmente, as pessoas estão cada vez cozinhando menos e pedindo comida de fora, e o tempero mais usado para atrair, que é mais atrativo, é o sal, é algo que as pessoas têm que tomar cuidado. Tá certo. Sobre hipertensão, a entrevistada de hoje foi a médica cardiologista Rosângela Schmidt. Doutora, muito obrigada pela atenção, pela entrevista e pela disponibilidade. Obrigada, Carol. Obrigada a todos pela oportunidade. Cuidem-se. Cuidem-se que hipertensão é uma doença séria.